De Fernando Vieira aconteceu poesia. A poesia não é tão rara como parece. Na mais ínfima das coisas, a poesia acontece. Aconteceu poesia, quando nos teus olhos corro do céu, vi um pedaço de céu que me cabia. Aconteceu poesia, quando as teus mãos numa carícia vaga, moldaram no meu rosto o ar de angústia, que o tempo não apaga. Aconteceu poesia, quando nos teus olhos corro do céu, vi um pedaço de céu que me fugia. Até no dia em que morrer, mãe, aconteceu poesia. Obrigada.